O meu amor A verdade é que eu tô apaixonado E eu sinto que esse amor é correspondido Ai meu amor, vou te contar um segredo Mas por favor, eu juro que eu não sou culpado A verdade é que eu me apaixonei E eu sinto que esse amor, amor Quero saber, essa mulher é você Minha alegria, meu motivo pra viver Eu dou e louco, só de pensar em te perder E ao teu lado mulher, eu juro que eu quero envelhecer Oie, 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 ae Oie, 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 ae Tu és a única que mexe a minha estrutura Minha belezura Tu me levas à loucura, meu amor No fim, recuo no tempo Vou buscar o leu da vinte Pra pintar esse teu rosto, Angélica E aí, substituirás Monalisa Será chamada a divina deusa grega Nazaré E amor, amore, não me canso de dizer Que quero nessa vida e na próxima encarnação Oi, 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 oi Tu és a única mulher Que faz meu coração tremer Tu és o meu anjo, minha flor E contigo eu quero casar Oh amor, amor Sem ti eu não consigo não Tu és a minha vida E contigo eu quero casar Tu és a única mulher Que faz meu coração tremer És o meu anjo, minha flor E sem ti eu não consigo A ti eu quero Oh amor, amor A ti eu quero casar A ti eu quero casar